E aí DCS World A10C 2 Tanter Killer Tanker Killer Matador de tanque Vamos fazer um teste rapidinho aqui Com a GBU 54 Para esses dois alvos aqui Um vai estar parado Que vai ser por GPS E o outro vai ser por laser Que vai ser o primeiro No manual não tem muita coisa não Não tem muita coisa para lançar essa bomba não É como toda bomba laser Trava, liga o laser E bomba o E Eu só estava Tendo uma Não precisa mexer no código do laser Aqui agora não Apesar de ser simples Como todo mundo já sabe O código que já vem Que é o 1688 Vamos usar ele aqui Por padrão Vamos testar as bombinhas lá Vamos ver como é que ela está Vamos voltar para lá Já já a gente pega esses caras aqui Beleza Para o vídeo não ficar longo Eu vou ter de sair aqui da base Só mostrar o armamento lá para vocês Aí ó Temos o Pod Tem a Temos o Maverick Tem bombas laser Bomba de fragmentação E as GBU 54 Está aqui na barriga Aqui ó No 4 e no 8 Beleza Para o vídeo não ficar longo Assim que eu estiver lá em cima Me aproximando do alvo Eu volto Já já volto 1 Request takeoff E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, só trocar esse sensor aqui. Ah. Espera aí, ele está à minha direita aqui. Beleza, eu vou ligar o laser só para travar aqui, para ficar mais fácil para o sistema. Olha, já travou, que bom. Onde ligar o laser? A luzinha piscando lá. Laser desligado. Só dar um zoom aqui. Vamos passar aqui para CCRP, GANs, TCIP, TCRP. Beleza, vamos aqui no armamento, TMS. Ah, o tanto de coisa que tem aqui. Aí, vamos usar esse código que já vem com ela. Não precisa mexer no código, não. Vamos deixar as duas selecionadas para facilitar a nossa vida. Beleza. Beleza. Isso aqui é uma contagem, ó. Fica de olho aqui. Aqui vai sair uma barrinha. Você quer ver? Espera aí. Vou dar uma pausa aqui. Espera aí. Active e pause. Beleza. Esse manual aqui, que vem na documentação do DCS. Espera aí. Dá um zoom aqui. Essa barra aqui que ele gera, lá aqui no simulador, ela está menorzinha. Então, você fica de olho, viu? Fica de olho que ela está bem pequenininha e a contagem é rápida. Quando aparecer a palavra manhel aqui, tecnicamente, você já pode liberar o armamento. Bora lá. Beleza. Olha lá, destravou o cara. Ah, é. Eu desliguei o laser, né? Mané. Espera aí. Pronto. Beleza ligado. Fazer o quê, né? Saindo da pausa. Olha lá. Travadinho. Beleza ligado. Aqui a contagem, ó. Vou dar um zoom aqui. 1.44. Ixi. Dá para olhar assim, ó. Dá para ver aí. É que a barra aqui é bem pequena. Quando aparecer a palavra manhel aqui, libera o armamento. Está travado. Aqui não é o sensor do C-Hell não, viu, pessoal? Pode confiar. E nem do F-16. E nem do F-18. Esse aqui é o melhor que tem. É do A-10. Bora lá. Já vai começar a bomba a descer. Alinhar esse aqui para ficar bonito no fio. Aparecer a palavra manhel ali, libera o armamento. Olha lá. Aqui. Começou a aparecer um cochezinho aqui, ó. Aqui, ó. Vai aparecer a palavra manhel. Aí você libera. Esse está travado lá. Beleza. Está em movimento. É isso que eu quero. Bora lá. 17. R00. 14. 12. 11. Manhel vai aparecer. Observe aí. Palavra manhel. Vem aqui, ó. Travadinho. Olha lá. Manhel. Pode soltar armamento. 2 segundos. Ok. Armamento descendo. Esse aqui é a contagem de impacto. 5, 4, 3, 2, 1. Pode ligar o laser. Coitado. Ai, ai, ai. Desculpa, amigão. Desculpa. Peraí. 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 Uma donhada lá embaixo. Ixi. Só ferro distorcido, como diz o outro. Aí, ó. O próximo é você. Paradinha aí. Vamos usar nele ali, o GPS. Só dar uma distância ali. Vai ficar mais fácil. Não vai precisar ligar o laser agora. Só coloca o sensor em cima e deixa a bomba cair. Só por curiosidade. Sabem que bomba de GPS não é 100% de acerto não, né? Eu fiz um pré-teste aqui e a bomba caiu do lado. Tava travadinho no alvo, filho. Eu peguei o laser, liguei, travei como point, como point. E a bomba não caiu na cabeça do cara, filho. Mas caiu do lado, filho. Não tem problema, não. E outra, esse trem aqui tá sendo atualizado, né? Não tem problema. Vamos voltar lá. Será um vídeo que fica longo, jamais que já tá, né? Vamos usar o laser só pra travar ele, viu? A princípio, meus alvos estão ali à direita. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, lá à direita. Vamos usar isso aqui, ó. Só pra travar nele. Aqui é pilota a subir e chupar cana. Onde se travar? Vou travar ele de novo. Olha lá, ó. Travadinho com point, ó. Vamos ver o que vai dar. Um pouquinho pra esquerda. Olha lá. Agora não vai dar pra mostrar pra você, mas fica de olho lá no road. Manhel em 34, 35 e tá contando. Vou dar uma trimadinha aqui. Beleza, estabilizou. Vamos ligar o piloto automático, né? Não é bobo. Manhel. Vou dar um zoom pra vocês aqui. Agora ele tá parado lá, né? Olha lá, a setinha. Ó. Manhel, pode soltar. Vai, vai. Um, dois. Ih, bobeei aqui, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Ha-ha. Dois segundos. Esqueci. É, meu Deus. Dois segundos, pessoal. Que tem que segurar o armamento, senão ele não libera. Olha lá. Beleza. 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 Ó, vou destruir, ó. Assim, né, pessoal. Fá assim, né, pessoal? Se for... É... Se for necessário, depois eu posto um vídeo mostrando como configura o laser aqui. Mas não é necessário, não, porra. Todo mundo que pilota o A10 sabe como é que configura o laser aqui. Mas qualquer coisa, posta aí que eu faço um vídeo. Só o desse. Só configurando o laser. É... Descesso. Descesso World. A10C. Tanta aquela. Matador de tanque. Agora com a GBU-54. Lançamento simples, pessoal. Mais simples que esse aqui. Não tem jeito, não. Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal. Valeu. Fui. Fui.